Droga de olhares fulminantes Sem nenhum interesse, achei ela interessante Baby, de tempos quero te ver Camufado usando a máscara da baby Nega, veja o que tem na sua volta Seja paz, não me lembro dessa revolta A batalha da estudante está invadindo a cena Tudo que vai volta, menos a morena Sangue, sangue, sangue na folia Tudo que vai volta, menos a morena Tem sangue na folinha, mano a rima tá na encolha Prefiro ser formiga e carregar minhas folhas Já que o que você faz, minha rima não dá falha Minha folha tá fiada, pode chamar navalha Por que que não dá falha, já que vale a fazer E o que calhar eu sei que eu faço no R.A.P Amigo, você tem que pensar minha rima, eu sei Que eu mostro pra você que no verso eu sou sensei E uma coisa já dá pra saber Igual sua barba, sua rima você nunca soube fazer E ele fala que a folha tá fiada, mano Sem maldade eu tô na batalha Só que esse daqui vem bater de frente comigo Aqui deu falha Ele falou da minha barba tranquilo Só que na rima que você dá falha Sua folha tá até afiada, demorou amigo Só chama o Jiraya, tá fudido Vou fazendo rima de verdade Esse aqui eu vou ter que virar de verdade Vou fazendo freestyle na rima Sempre na sagacidade Fala da barba, só que eu vou fazendo verso Aqui é de verdade O problema não é ter a barba falhada E sim um posto de obesidade, amigo Olha só, deixa eu te explicar aqui uma sessão Só que eu faço freestyle de verdade, mano Só que essa aqui é a sessão Ele tá gordo, mas ele fala da barba E eu tô seguindo tranquilão O seu peso nas linhas não é do mesmo peso do pé e clão Barulho com vontade Quem gostou das imãs do Mota faz muito barulho Quem gostou das imãs do AJS faz muito barulho AJS 1 a 0, certo? Tudo que vai volta Só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas escolhas, qual que você vai optar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai matar É matar ou vai morrer Tem que ter inovado Tem que ter inovado Arroz com fermento Só lamento Vou ter que te quebrar na ideia Sem maldade, olha só Isso não é odisseia Reunião não é aglomeração Isso não é pangeia Mas se for pra reunir ideia Chama a pangeia completa Uma assembleia pra fazer isso tudo Acho que ele tá pensando em comer um x-tudo Pra ter rima contra o JS é conteúdo Sem maldade eu vou te particularizar nenhum estudo Demorou, demorou, demorou Agora mano arroz com fermento Dá brisa igual o Cush Tu não consegue é poker Royal Flush E aí meu amigo que eu vou te bater assim Fazendo o verso bom Agora é do começo ao fim Você é coração A rima agora na pista Pode parar papá que eu sou cardiologista E você não consegue Então a rima tá cumprida É do coração Mas você não segue a batida E aí irmão Agora vou batendo então Agora eu não tô no metrô Mas teu verso é retrô Deu para perceber Que você bebeu uma batida Porque tá bebado Foda-se Terceiro 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 Aê foco, tá o que? Tá um a zero pro JS? A zero Aê, quem gostou das imãs do JS faz muito barulho Quem gostou das imãs do Mota faz muito barulho Uou A JS começa, a Mota responde Quatro vezes de cada, certo família Vamos chegar na baile, rapaziada Chama aquele grito lá, inovador Nossa, mano, tá muito frio Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita caralho, eita desdrama Batalha dos estudantes e a mais brava da cidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Só tapa de qualidade Tem que colocar rima de verdade e essa ressurgir pra que cada menorzinha de quebrada se torne mais um Andina G Só que isso daqui introduz Infelizmente de onde eu venho elas morrem igual Carolina Maria de Jesus Que os menor não se perca e as bala também não E se atingir o menor cê já bala logo de Cosme, Damião E tu não consegue, agora eu faço escândalo É Damião Chapéu, pode chamar de Leandro Andalo, errou o nome, mas tem maldade, deixa eu explicar pro cê Eles falaram cartilha, mas isso não é matilha Humilha quando picota, sempre segue o proceder Pode pá, eu que tô no meu nicho, é cartilha Pode jogar suas cartas que eu sou o próprio bicho E aí, agora na improvisação, joga suas cartas que eu sou o bicho Tô com as cartas na minha mão É as cartas na mão, segue aqui na sessão Pelas caixas, só que bicho papão E aí, irmão, eu faço improvisação Dos morros de onde eu desço, nós só clona, cartão É só bicho papão, improvisado E cê pede pro bicho papado E tu não consegue, agora eu faço pano aqui Te mato, meu mano, é as cartas, eu sou o Gambit É o bicho papado, sigo no improvisado Só que ele não tem rima, demorou essa etapa É o bicho papado, que aqui tá dopado Na verdade dopado, e só tem muita papa Só tenho muita papa na moral Por isso mesmo que minhas rimas por ser ponto cardial Amigo, agora eu faço a rima e acredito Ganhando de você e olha que nem rezei pro bispo Aê família, vocês escutaram as rimas, certo, pesado Terceiro round, barulho com vontade pra um só Quem gostou das rimas do AJS faz muito barulho Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Já vou na mão porque aí, mano, já sei, já sei Levanta uma mão e segura pro AJS, família O peixe vai contar, se contar errado o cobra é mesmo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É isso Dez mãos pro AJS Levanta uma mão e segura pro Mota, família Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatro Mota a próxima fase Mota a próxima fase